Obrigado, Sr. Presidente. Olha, falar da festa da uva aqui, eu acabei anotando algumas coisas, mas, vereadora Tati, eu vou te dizer que falta papel aqui se a gente falar tudo o que a festa pode proporcionar. Gente, as mesmas pessoas que, infelizmente, e respeito, vereador Marcon, os seus eleitores, mas que talvez lá na enquete do senhor, sem saber, sem saber, acho que é falta de explicação, é isso, até conversei com o senhor, eles mesmos estão lá, no final do ano, em Gramado, indo no Natal Luz, onde é subsidiado pela Prefeitura, e vão lá jantar, e não sou contra, óbvio, eu também fui, vou, gosto de ir. Então, eu, quando voto, nesse sentido, de a gente ajudar a festa da uva, onde, infelizmente, ela não consegue, vereadora Tati, a gente sabe que não consegue sozinha, e, outra, nós vamos girar em torno de 250 milhões de reais na cidade. Se nós pegar uma, sempre se diz, né, se nós pegar a conta de padeiro aqui, 3% dá em torno de mais de 6 milhões e meio de reais. Então, a gente aplica, vem de volta, e só num desfile, vereador Felipe, só num desfile aqui, que vai voltar para a praça, aonde, se eu ver uma pessoa vendendo um picolé, eu já estou feliz. Porque, na nossa cidade, parece que nada pode. É um mimimi daqui, um mimimi dali, nada pode. Aí, o pessoal reclama, todo final de semana tem que sair de Caxias para fazer alguma coisa. Mas, quando nós estamos proporcionando, uma das maiores festas do Brasil, domingo, sábado e domingo, eu relatei aqui, nós estávamos com 48, foi 48 jogos, 35 equipes lá em cima, o prefeito foi lá nos visitar. Nós fazemos uma prévia da bocha para a festa da uva, vereadora Tati. Tu tem que ver o envolvimento daquela comunidade que joga a bocha, desse pessoal que adora o esporte. Eles estavam felizes e dizendo, vá, daqui dois meses a gente está de volta aqui para disputar. E girou, vereadora Marisol, enquanto isso, eu que fazia muito tempo que não ia lá no boliche do Piarte, fui almoçar lá. Então, eu ajudei aquele cidadão, aquele empreendedor, que um jogo de bocha, eu, meu amigo Joel, que nós estávamos juntos, fomos lá e fomos almoçar. Então, só naquele sentido, eu já ajudei. Então, vamos botar as vinícolas, os táxis, os Ubers, o restaurante, os pubs, os postos de combustíveis, os hotéis. Vamos lá falar com o Zan Rosso, que mora pertinho, só passar por baixo do viaduto lá para ver se ele não quer a festa da uva. Quanto aquela família que tanto briga pelo turismo, vereadora Tati, que tanto se empenha pelo turismo, quanto eles não gostariam que a festa da uva acontecesse, e uma foi adiada, infelizmente, e perdemos tanto pela cidade. Então, a festa gira muito dinheiro, a gente não tem noção de quantas pessoas vão usufruir desta festa, e que bom, e que bom, porque eu, aqui na Câmara, eu luto pelo empreendedor. Eu luto pelo trabalho, a renda e o emprego. Para mim, quando a pessoa veio de fora, abasteceu no posto de combustível, ele tem o frentista, ele tem o proprietário, ele está usufruindo, está deixando aqui, na cidade de Caxias do Sul, dinheiro para nós poder dar renda, trabalho e emprego para a nossa comunidade. E vamos falar dos shows. Quantos shows, eu que tenho empresa de transporte, a gente sai de Caxias do Sul, leva para as outras cidades, pagando R$ 300, R$ 400, R$ 500, o ingresso. Mais a van, enfim, e o que vai comer, se alimentar. E aqui nós estamos trazendo os shows nacionais, e mais de 100 regionais. Então, imagina o quanto vai movimentar essa festa. Então, o meu voto aqui, hoje, nessa casa, me sinto feliz, me sinto cabeça tranquila, porque, olha, vereador Velocino, só de nós ir lá jogar uma canastra ou um escovão, uma mora, mora eu não sei jogar, mas a canastra, o escovão e a bocha, eu quero ter o prazer de participar, e se eu tiver uma pessoa me assistindo, vai ser já, eu já vou ter me contemplado com a festa. porque eu participei lá também, quando o senhor fez parte lá da polenta, do salame lá, no distrito, e quanto a gente dizia como era feito, como se jogava o escovão, como se jogava a canastra, né, vereador da tarde. Que coisa mais linda a gente voltar com a festa. E quero parabenizar, antes de terminar o meu tempo, as comissões, que não param um segundo de trabalhar, tanto a social quanto a comunitária. Eles estão se empenhando dia a dia, sem ganhar um centavo, é reunião de noite, é de dia que se encontram, dão um jeito ali e tal, para promover essa festa tão linda e maravilhosa. Parabéns às pessoas que estão proporcionando essa festa, e contem com este vereador, que com certeza é para movimentar o turismo e a questão financeira da nossa cidade. Muito obrigado, senhor presidente.